Valeu a pena votar no Zema! Quando você vai e conversa com as pessoas, você entende melhor os problemas da vida real, não é? Quando teve a pandemia, nós ficamos fechados 32 dias. Nós passamos muito a pena. Você tá nos ajudando muito. E Minas tá mudando. O CMS da gasolina foi muito bom, muito alto. É a primeira vez na vida que eu vejo que teve uma queda da gasolina. Não, e você também manteve o PVA, o mesmo preço. Toda economia é bem-vinda, né? Você veio pra nos salvar.